É a história do Luca, mas sem spoilers. Tá com spoiler de Luca. Luca e o seu irmão, ele vai na terra. Ele vai na terra com os humanos e ele conhece uma menina. Ele tem um pai. Que sempre sim. E ele tem um pai. Sempre sim. E aí o Luca, o seu irmão e uma menina conhecem. Olhando as estrelas e correndo na lua sempre. O Luca, que na realidade é um monstro. Mas Chico, um rival, ele. Ele quer joltar uma bola. O Luca joltou uma bola no moto. Então, ele quer roubar. Ele quer roubar. Ele quer roubar a Luca. Eu falo, tá tudo bem? Eu falo, meu irmão. Tá, tá tudo certo. E ele... E se jogar agora é um monstro. Então... Então, ele corre. E eu não abraço. Ele não abraço. E esse é o fim. Fim. É o fim. Obrigado.